Paz do Senhor para os irmãos! Gostaria de estar lendo um versículo aqui, são dois versículos que se encontram no livro de Números, capítulo 22 eu quero ler o versículo 5 e o versículo 6 que diz o seguinte E mandou chamar Balaão, filho de Beor que estava em Petor perto do rio Eufrates, no território de Amave os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão Um povo inteiro saiu do Egito está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim aqui você pode ver, eu estou lendo uma Bíblia infantil para mostrar que todas as Bíblias são iguais está escrito aqui está escrito na Bíblia Católica está escrito na qualquer outra Bíblia às vezes pode até variar na Bíblia dos testemunhos de Jeová porque eles têm uma Bíblia diferente criada por eles mesmos no demais a maioria do mundo usa a mesma Bíblia esses dois versículos que eu li aqui agora nos traduzem a seguinte coisa pessoas que reconhecem a Deus mas sem o conhecer eles reconhecem a Deus sabe que esse mundo está na mão de Deus só que tem um porém ele não quer compromisso com Deus aí o que eles querem? diz que é usar pessoas que tenham compromisso com Deus e aí eu escrevi aqui o seguinte pessoas que reconhecem a Deus ou seja, pessoas que recorrem a Deus mas sem o conhecer e nem quer compromisso com Ele só quer os benefícios de Deus pessoas que na hora que vê o apuro correm para Deus mas ela não quer ir lá na igreja levantar a mão e falar Senhor eu vou te servir a partir de hoje entra na minha vida Senhor salva a minha vida Senhor e me ajude nesse problema que eu estou enfrentando não essas pessoas querem os benefícios de Deus mas ela não quer compromisso com Deus não olha o que elas fazem vai lá na irmãzinha ou vai lá no irmãozinho que tem compromisso com Deus que tem vida com Deus que Deus fala com Ele só não fala igual falou com Moisés que Deus mesmo falou para Miriam e Arão olha com vocês dois Miriam e Arão eu falo por sonho eu falo por visão só que tem um porém com Moisés eu falo boca a boca então homem igual Moisés está difícil de existir hoje em dia mas Deus fala com muita gente nesse mundo Deus fala com quem tem compromisso com Ele aí essas pessoas que não querem compromisso com Deus vai nesses irmãos e às vezes leva até esses irmãos ao erro ou Balaam mesmo foi conduzido ao erro entrou em contradição com Deus Deus estava com o povo de Israel aí manda um rei chamar ele pela maldiçoar o povo de Israel é o que às vezes pode acontecer na vida de muita gente que está no mundo hoje na hora do perigo corre no irmãozinho e às vezes é a mão de Deus que está sobre essa pessoa para ver se ela acorda para a vida e corre para os braços de Deus porque às vezes vai morrer logo ali na frente mas ela acha que não é perseguição do diabo sendo que às vezes é a mão de Deus que está sobre a vida dela empurrando ela para o caminho de Deus e ela imagina meu Senhor o diabo quer me matar quem é nosso inimigo nós mesmos somos nosso inimigo quando nós afastamos de Deus quando nós procuramos prazer desse mundo e corremos para o braço do mundo sendo que Jesus morreu de braço aberto para salvar a humanidade Jesus veio e sofreu pelo meu pecado pelo pecado de todos que estão aqui ouvindo esse vídeo Jesus veio e morreu sofreu o que ele não precisava sofrer só por amor ele fez isso e às vezes esse amor está nos conduzindo para o caminho dele mas nós estamos pensando que é Satanás que está trabalhando na vida apesar de que muitas vezes Deus permite que Satanás entra na vida de muita gente para ver se essa pessoa acorda para a realidade da vida para ver se essa pessoa entende que esse mundo não tem nada que presta para nós nada nada, nada, nada esse mundo aqui se nós vivermos muito nele 130 anos vamos pôr 130 anos isso para alguns sendo que a média de vida brasileira é 75 anos então o que adianta eu aproveitar esse mundo 75 anos no máximo e se eu conseguir aproveitar no final das contas aí 40 anos e o resto eu sou criança chego na certa idade de velhice volta a ser criança está entendendo? então do que adianta aproveitar esse mundo que é uma fração de segundo do mundo espiritual porque depois que nós fechar nossos olhos nessa terra e esse corpo foi enterrado para ser consumido pela terra depois desta vida aqui na terra é eterno e o que é eterno em vista dessa vida essa vida que vivemos nesse mundo não é nada nada portanto ó bíblia vamos fundamentar nossa fé nisso aqui ó bíblia não é fundamentar minha fé no nome da minha igreja não não é defender minha igreja mais do que defender a Deus não é defender Deus acima de tudo igreja julga por isso aqui ó a sua igreja passa por isso aqui encaixa nisso aqui então está pronto sua igreja está no padrão correto mas se a sua igreja não encaixa nesse livro ó fuja dessa igreja foge enquanto tem tempo por isso que Jesus Cristo nos diz ó bem aventurado os que leem porque herdarão o reino dos céus o segredo está aqui o segredo não está lá no nome da minha igreja o segredo não está na pessoa que eu vou pedir para orar para mim não o segredo está aqui aqui esse livro vai te ensinar a buscar a Deus de todo o coração de todo o seu entendimento e de toda a tua alma de fazer de você um servo verdadeiro um servo preocupado em ir morar no céu não é um servo preocupado em ficar rico nesse mundo aqui não de aproveitar 40 anos aí estourando 40 anos que você vai aproveitar que o resto é criança e velhice e depois que você morrer pode ser que você vai queimar eternamente no lago de fogo porque aqui em apocalipse fala eternamente não tem fim não e a bíblia diz que muitos são os que vão pelo caminho errado então ó bíblia vamos fundamentar a fé neste livro não é no que a minha igreja diz não não a igreja não vai te levar para o céu não a igreja não te leva para o céu e esse livro aqui te leva para o céu e esse livro aqui te mostra quem foi Jesus um homem que combateu o pecado um homem que nos levou a Deus e que nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus amém fica com essa palavra leia este livro pode ser até mesmo um livro infantil bíblia infantil mas a mesma palavra está aqui dentro está na bíblia do adulto está na bíblia do católico está na bíblia de todos exceto algumas religiões que criaram as suas próprias bíblias contudo esta bíblia pode te levar para o céu mas a sua vida se você seguir os seus pensamentos as suas vontades pode ser que você vai para um caminho errado e um caminho eternamente sofrimento amém fiquem com Deus Deus abençoa e vamos praticar este livro tchau e tchau